TV Novo Tempo, o canal da esperança. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao NTSUL nesta sexta-feira 20 de novembro, dia da consciência negra. E a gente atualiza a partir de agora as informações mais importantes do dia. Homem negro é espancado até a morte em supermercado de Porto Alegre. Dois homens brancos, incluindo um policial militar, foram presos. Você vai ver um projeto que mostra o papel dos negros na construção de Cachoeira do Sul e como o ativismo pela igualdade se mantém hoje. Servidores públicos que receberam indevidamente o auxílio emergencial terão o valor descontado em folha de pagamento. O projeto foi aprovado ontem pela Assembleia Legislativa Gaúcha. O verão nem chegou, mas a Praia Nova, principal balneário de Cachoeira do Sul, já tem aglomerações e muito desrespeito com o meio ambiente. E fique atento, tem golpe novo na praça. A professora aposentada foi lesada em cerca de 15 mil reais ao comprar lençóis. E convido você a participar do NTSU com a gente. Você pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Atenção para o número 51997697129. Ou comentar a nossa live lá no Facebook, na página facebook.com.br. O NTSU está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou apenas ontem mais 17 casos de coronavírus na cidade. Nos últimos dias, os números têm sido mais elevados. Só do dia 10 de novembro até ontem foram confirmados 86 casos. Entre os casos de ontem estão uma profissional da saúde e dois pacientes internados no Hospital de Caridade e Beneficência.